Música Olá, Lansinauta, sou Carlos Alberto Vieira e estou de volta para apresentar a coluna Bate Pronto, analisando os jogos da 28ª rodada do Brasileiro, rodada que começou na quarta-feira passada com um empate de 3 a 3 entre Cruzeiro e São Paulo. Música O sábado tem 3 jogos. No Couto Pereira, o Curitiba recebe o Grêmio. O Coxa tem força máxima e o treinador Marcelo Oliveira deve manter o time da rodada passada. Talvez ele possa até começar com o Davi, que voltou de lesão, mas a chance é muito pequena. No Grêmio, que vem de boas vitórias nas últimas rodadas, o técnico Celso Roth mantém o esquema com apenas um atacante fiado e forte poder de marcação na defesa. O cérebro da criação, o Douglas está suspenso. Marquinhos entra em seu lugar, Marquinhos é um bom jogador. Jogo para empate. Em Minas, clássico regional entre times que estão na zona de rebaixamento. América Mineiro, Atlético Mineiro. Na Lanterna, o América precisa vencer ou termina a rodada a 10 pontos da zona de salvação. O América não terá o volante Dudu, que está machucado. Vai jogar o Leandro Ferreira. E se o Alessandro, que está machucado, não for liberado, Fábio Júnior finalmente volta ao taque titular, já que o André Dias, principal contratação do América para o brasileiro, foi demitido. No Galo, com o André suspenso, o atacante de área deve ser o Jonathan Zubina. Outro desfalque será o zagueiro Heavier, que está na seleção brasileira. A zaga terá o Erle e o Leonardo Silva. O Galo é o favorito. No Rio, Botafogo e Bahia se enfrentam. O Botafogo está com desfalques importantes. O goleiro Jefferson, na seleção brasileira. O atacante Louco Abreu, que está na seleção do Uruguai. O atacante Herrera, que está suspenso. O ataque será formado por Alex e Caio. O ataque reserva. A boa notícia é que o excelente meio de campo está completo e pode levar o time do Botafogo ao triunfo. No Bahia, olho na dupla de ataque Reinaldo e Souza, que estão com moral após a chegada do Joel Santana. Fogão vence. No Domingão, são seis jogos. Dois clássicos regionais. Fla-Flu, Santos e Palmeiras. No Fla-Flu, o Fluminense está sem o Fred na seleção e o Gun que está machucado, zagueiro. Márcio Rosário assume a vaga na zaga. E lá na frente, Abel aposta em Sobis e Rafael Moura, que são muito bons e vão dar conta do recado. No Flamengo, Ronaldinho Gaúcho na seleção fará muita falta. Mas o que pega mesmo é o problema dos volantes. O Ayrton e o Willians estão suspensos e, com isso, a proteção da zaga ficará comprometida, mesmo com a entrada do Maldonado. Por isso, quem aparece como favorito no Fla-Flu é o Fluminense. Em São Paulo, o Santos não terá ganso. Neymar, Elano, problema demais. Vai depender dos gols do Borges. Por isso, Palmeiras tende a aproveitar os desfalques do rival Santista para vencer e se manter com chances de título. As ausências do Luan e Valdívia serão sentidas na criação e no ataque, mas são menos problemáticas que os desfalques Santistas. Além disso, Cicinho, Kleber e Marcos estão de volta. Palmeiras favorito. As atrações não vão parar nos clássicos, não. Tem o jogo Corinthians-Atlético-Guaniense. O vice-líder Corinthians vai receber o Dragão, que não é nenhuma mosca morta e que no ano passado venceu o Timão duas vezes no Brasileirão. A maior novidade do Corinthians é a estreia do Imperador Adriano, o que garante motivação dobrada para o time e para a torcida. O Atlético-Guaniense, que faz boa campanha, pode até sonhar com a Libertadores em caso de vitória. Motivação também sobra por lá. O time está no seu melhor momento e terá a volta de três jogadores, o Agenor, o Anderson e o Vitor Júnior. O Agenor, volante e o Vitor Júnior atacante fazem muita falta. O Corinthians é favorito, mas não pode se descuidar nem um pouco, ou o Dragão vai surpreender. No Sul, o Internacional faz um jogão com o Vasco, líder Vasco. Se o Internacional perder, pode dar adeus ao sonho do título. Já o Vasco tenta a todo custo manter a ponta, pois em caso de derrota vai ver todo mundo encostar e até provavelmente o Corinthians passá-lo. O time carioca não terá Juninho Pernambucano, que está machucado, e o Dedé, que está na seleção brasileira. Exatamente os dois jogadores mais importantes, tanto na defesa quanto no ataque. Com isso, o favoritismo pende para o lado dos gaúchos, que não conta com o Leandro Damião e dificilmente vai ter alguém azul. Mas o fator torcida pode fazer e deve fazer a diferença para o Internacional, que deve vencer esse jogo. Para completar, tem o Havaí e o Atlético Paranaense, duelo de dois times na zona de rebaixamento. O Havaí não terá o bom atacante William. Rafael Coelho deve ser o único homem de frente no cauteloso esquema do treinador Toninho Cecílio, 4-5-1. O Atlético Paranaense lamenta a ausência do Guerron, que está defendendo a seleção do Equador. Paulinho e Marcelo Oliveira também são desfalques, e por isso Antônio Lopes deve optar por um esquema muito fechado, só com o Nieto na frente e a provável escalação de Marcinho como um dos cinco jogadores de meia cancha. Dois rivais muito medrosos, é pinta de 0 a 0. E fechando, Ceará e Figueirense. O time cearense precisa da vitória para abrir maior distância da zona de rebaixamento. Ele está próximo dela. O Figueirense faz uma boa campanha nas últimas rodadas e está no meio da tabela. O Figueira, aliás, está muito azeitado, vende uma série de bons resultados e conta com a volta do Edson Silva na zaga. O Ceará tem muitos desfalques, entre eles o veterano zagueiro Edmilson, campeão do mundo com a seleção. Por isso, o treinador Estevam é só mistério. Há até a possibilidade do Estevam promover a estreia do Juca, aquele mesmo que jogou no Fluminense no Botafogo. Em casa, com mais de 20 mil torcedores apoiando, o Ceará é o favorito e deve vencer esse jogo. Então, pessoal, esses são os meus pitacos. Por eles, o Corinthians assume a liderança do Brasileirão e o Botafogo pula para o terceiro lugar, São Paulo caindo para quinto. Será que isso vai acontecer? Até a próxima semana.